Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. O que acontece? Eu mandei fazer mais uma viagem, inclusive deve estar até voltando, é, já está voltando, 100%, que eu fui aqui pegar isorresina, tá? Além do nióbio, né? Eu fui pegar isorresina. Por que eu quero isorresina? Porque eu quero fazer um airlock aqui melhor, porque eu estou perdendo vapor aqui, a temperatura está quase chegando, está em 121.8. Olha lá, chegou, agora com o robô minerador aqui de termita, né? A temperatura pode chegar até 975 graus. Ele vai resfriar com o tempo, tá? Ele vai trocar a temperatura aqui, com o tempo ele vai começar a resfriar. Até mesmo quando cair, é, outros materiais aqui, ele vai fazer a troca e essa temperatura dele vai abaixar de novo, tá? O próprio, o próprio regolito mesmo aqui no chão, essas coisas, vão fazer a temperatura do robô minerador cair aqui e dificilmente ele vai dar problema. Deixa eu ativar aqui de novo a produção. É, fala que tem velocidade lenta, né? Chegou aqui o material, vamos ver. Deixa eu esvaziar aqui, chegou isorresina, mais nióbio. Esvaziar a armazenagem e, acho que é 35 quilos de isorresina usa pra cada esvaziar a armazenagem. Pra eu fazer o, o, o airlock aqui, né? Porque dessa maneira aqui ajuda, mas não resolve. Eu tô perdendo muito vapor aqui, ó. Tem 430 quilos, mas tinha mais de 500 quilos. Então, 70 quilos de vapor, praticamente, eu perdi. Deixa eu tirar o cidadão daqui. Peraí, deixa eu desmarcar ele, senão ele não desce. Ou então ele desce e entra de novo. Aí, pronto, saiu. Pegou o material, pegou a isorresina, olha lá, eu tô... O magma, tá? Ele... Você pode usar o magma, por exemplo, pra você acelerar o processo de vaporização da água, tá? Até chegar na temperatura que você quer. Depois que ele tá na temperatura que você quer, você pode cancelar o magma. Tá? Você pode cancelar as... as... as torneiras de magma. Eles estão atualizando aqui, mas tô perdendo o recurso, né? Porque não tá usando. Deixa eu desativar aqui. Eu tinha ativado de novo, mas não precisa. Ok. Chegou a isorresina. Acho que eles já devem estar até fazendo nessa altura. É, já fez uma. Eu preciso de duas. Eu acho que ele tá fazendo outra... Não. Tá fazendo termita agora. O próximo é gelvisco. Eu preciso de duas. Eu preciso de 200 quilos, né? Cada bloco gasta 100. É um bloco comum. Opa, bloco de... Cadê? Do resina, não. Ah, tá. Deveria aparecer aqui no bloco de plástico, não era? Ih, rapaz. Peraí, eu já tenho o gelvisco. Eu já tenho o gelvisco. 100 quilos de gelvisco. Chegou a termita. Cadê meu bloco? Não, mano. Não quero fazer de plástico. Eu quero de gel. Ô, cacetada. O jogo não tá me ajudando. Cancela a termita. E faz o gelvisco. Vai. Mete bronco. Aí. Obrigado. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Eu puxei o cano de... Daqui, né? Pra puxar esse... Esse gás natural lá pro sistema. Só que eu preciso acelerar isso aqui, que senão eles não vão terminar nunca. E eu preciso puxar o de lá de cima também. Deixa eu ver se é que eles fizeram tudo já. Já, já fez toda a tubulação. Então, ele vai juntar com esse outro aqui. Eita, faltou a ponte. Ainda bem que eu vim conferir. Vai juntar com esse outro tubo aqui. Certo? Falta mais um. Mais um. E aí, cara. Esqueci todas as pontes. Mais uma ponte aqui. Estamos no ciclo 412. Muita coisa pela frente ainda. Faltou mais algum? Droga. Faltou outro aqui. Não pus nenhuma ponte. O bom é que o jogo tá bem fluido, né? Antigamente, chegava nesse ciclo aqui. O jogo tava completamente travado. Ainda mais numa base desse tamanho. Agora, melhorou muito. Melhorou muito mesmo. Eu vou pegar também essa outra tubulação aqui. Ah, tá. Eu puxei a tubulação de vapor, tá? Pra cá, pra soltar o vapor nesse bioma gelado aqui. Pra derreter esse bioma gelado aqui. Por quê? Porque travou, né? A saída aqui. Muito... Quando começou a vaporizar a água aqui, a pressão ficou muito alta. Né? Inclusive, o vapor aqui tá 125 graus já. 124.4. Vou deixar ele ficar com 150... Epa, tem gente presa. Olha só o que eu achei aqui. Como é que você se prendeu aí? Aqui, ó. Por quê? Porque eu tava carregando esse... Esse regolito quente aqui. 300 graus. Lá pra dentro. Manualmente, né? Mas aí eu comecei a levar a magma pra lá e eu parei. Tava carregando pra cá esse regolito, ó. Ele tá... Mas o regolito também... O calor específico de qualquer coisa comparado com a água, não tem jeito, mano. É só o... É só o... O super resfriante que ganha mesmo. Não tem o que fazer, mano. Eu solto o magma ali, ó. Ele troca a temperatura aqui. É bom que ele... O... O hidrogênio passa por aqui. Pega um pouco dessa temperatura aqui. E sai espalhando. E aqui, atualmente, eu tô com 124.6. Lá na ponta, 123.3. Tá. Já já vai dar a temperatura aqui. Eu posso começar a usar. 300 quilos de gel visco. Agora o bloco tem que estar disponível aqui, né? Ué, mano. Mudaram alguma coisa? Eu não tô sabendo. Não dá mais pra fazer o bloco... De gel visco. O que que é que tá acontecendo? Não. Bloco de janela, não. Bloco de metal também é impossível. E agora? Era no bloco de plástico, né? Já estava sem. Por que que não apareceu aqui? Ai, caramba, viu? Pô, mandei à toa pegar, mano. Será que... Será que esses... Ups, mano. Vai me zoar demais isso aqui. Ó, deixou cair magma aqui dentro. Ó, garrafinha de magma aqui, ó. Pegou. Essa garrafinha é isolante, hein? Essa é boa. E aqui não ligou ainda, por quê? Acima de um quilo. Aê, poxa vida, hein, mano? Aê, boa. E agora eu preciso puxar essa outra aqui também. O problema... Caramba, eu não quero que eles fiquem, mano, perdendo o meu vapor aqui, ó. Já baixou pra 385 quilos já, mano. Porra, o jogo me lascou agora. Caramba, velho. Eu posso fazer o bloco de iso-resina, mas não posso fazer o bloco de gel visco. Ó, deve ter bugado alguma coisa aqui. Eu vou reiniciar o jogo e já volto. Ok, retornamos no mesmo ponto. Deixa eu ver aqui agora. Ih, rapaz. O que esses malucos estão na cabeça? Sério mesmo? Dá pra colocar na torneira o gel visco? Já o visco aqui. Eu vou tentar fazer uma maldade aqui. Vou desconstruir aqui. Vamos ver se eu consigo armar alguma coisa aqui. Porque, meu... Mas que sacanagem. Eu não tava sabendo não, sinceramente. Ah, droga. Tem essa escada aqui pra me atrapalhar. Eu vou tentar pôr uma torneira aqui e derramar o gel visco aqui. Vamos ver, né? E não dá pra ficar perdendo... Ele se aglutina em blocos de 100, não é isso? É isso. Ele se aglutina em blocos de 100. Constrói aí. Constrói aqui a garrafinha de novo. Esvaziador de garrafa. Aí eu tô perdendo muito vapor. Nossa. Isso. Para aí na porta e deixa o vapor ir todo embora, filha da mãe. Aqui, gel visco. Prioridade 9. Vamos ver. Olha lá, a temperatura do robô minerador. Já caiu pra 449 quilos. Olha, 449 graus. Quanto ficou aqui? 100 quilos embaixo e em cima 99 quilos. Acho que deu. Já deu já. Não precisa mais que isso, não. Quando eu construir esse bloquinho aqui, o gel vai grudar nele. O gel vai grudar nele e o airlock vai estar feito. Espero eu, né? Pô, mas eu achei isso uma baita de uma sacanagem. Eu não... Cara, eu não lembro de ter visto isso em patch note. Não, sai daí. Para de pôr o espogel aí, mano. Ok. Quanto eu tenho aqui de oxilito? 612 quilos. Isso aí não vai pra lugar nenhum ainda. Certo. Ótimo. O airlock tá feito. Tá garantido agora parar de sair vapor aqui. Parar de perder vapor. Filha da mãe, perdi 140 quilos de vapor por bloco aqui, mano. É muita energia jogada fora. É muita energia jogada fora. O problema é que o viscogel, ele deveria ser um item de early pra mid game. Tudo bem não fazer airlock dessa capacidade aqui no early game. Compreendo. Acho até uma sacanagem mesmo conseguir fazer, tá? Mas eu acho que do mid pro... Do early pro mid game, eu acho que já deveria ser possível fazer o viscogel, mano. Acho que já deveria ser possível fazer o viscogel. Que aí evitaria essas mecânicas malucas aqui que a gente usa, ó. Porque se torna... A gente se sente obrigado a fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Entendeu? Eu acho que o viscogel, ele é posicionado errado aí na hierarquia de prioridades aí. Quando você chega no late game, nessa altura aqui do jogo aqui, cara. É... Um airlock desse aqui pra você já praticamente não faz muita diferença. Que nem perder 140 quilos de vapor. Ah, beleza. Opa, chegou a vir 125, hein. Já dá pra ligar. Vamos ligar agora essas turbinas aqui, sem vergonha. Aí, boa. Carrega essas baterias aí. Aí, coisa boa. Ver essas turbinas funcionar. E agora depende aqui da bateria, né. Eu tô tendo uma carga aqui. Já já vai atualizar, vai aumentar 50%. Mas creio eu que... 125.7 é o mínimo, né. É o mínimo de eficiência aí da turbina. Tá na temperatura mínima. Mas tá gastando 2 quilos por... Depois eu posso tampar essas saídas aqui. Enquanto vai aumentando a temperatura do vapor. Eu posso ter a mesma quantidade de energia, gastando menos água. Mas aí eu vou ter uma perda gigante de calor, né. Pelo menos, eu não me engano, são 600 e poucos graus. Pra ter a mesma energia, com uma entrada só. Eu vou gastar menos água, mas vou desperdiçar mais calor. Eu não lembro exatamente qual que é a conta. Depois eu vou dar uma olhada certinho pra passar pra vocês. Talvez eu faça até um tutorial. O auto-estresse, quem tá estressado assim? É o Vitor. É o astronauta. Shift 1. Foguete. Que distância que tá chegando aqui já? Atualmente... Distância nenhuma. Tá chegando a 4.348. Tem que esperar entrar muito... 800. Só chegou a metade só do oxilito. Falta só mais um pouquinho. Beleza. Eu preciso mudar esse sistema aqui. Esse sistema aqui não tá legal. Não tá legal isso aqui. Vou mudar isso aqui. Mas provavelmente não vai ser nesse episódio. Esse episódio aqui agora, o que eu quero fazer? Eu quero focar... Nessa parte do... Isso aqui é muito bom, tá? Esqueci até de comentar. Esse airlock aqui é muito bom. O pessoal sempre me pergunta como usar o viscogel pra ele não escapar e tal. Esse aqui é a melhor maneira que tem, tá? Atualmente. Pelo menos que eu saiba, é a melhor maneira que tem. Ele não escapa, tá? Dessa forma ele não escapa. E o viscogel pode aquecer até 479 graus. Então dá pra fazer um airlock aí bem seguro aí no jogo. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui agora. Eu preciso começar a fazer a parte... E começar a gelar oxigênio e hidrogênio, né? Deixa eu ver como é que estão as pesquisas. Tem aqui... Ixi, Maria. Ainda nem pesquisei isso aqui. A combustão criogênica eu já não... Eu não tenho tanta pressa assim. Mas tem que ser antes, né? A combustão criogênica. Eu tenho que fazer ela antes. Eu vou fazer outro foguete. É esse que eu vou fazer. Esse aqui eu vou manter trazendo... É... Tranqueira, né? E vou fazer outro foguete pra continuar as pesquisas. Eu vou fazer ele... Ele tem que ser a petróleo mesmo, não tem jeito. Vou fazer ele mais ou menos aqui, ó. Tem que ser o pole colado aqui. O ideal seria colado aqui, né? Porque aí eu usava um robô minerador só. É verdade. Vou fazer ele colado aqui. Assim. Deixa eu fechar toda essa área aqui embaixo agora, porque vai cair meteoro aqui, né? Tá toda essa área aqui. E vamos iniciar a construção do segundo foguete. Quem pode ser meu próximo astronauta? Fabrício Oliveira? Não, ele tá fazendo pesquisa. Davi Fernandes? Ele até poderia ser. Mas não, ele tá com moral suada. Quem tá com a moral mais tranquila aqui? A Sarah tá com a moral boa. Se ela for até astronauta, ela vai ficar com a moral ruim. Tem gente que tá com a moral melhor, tenho certeza. Sete pontos? Ó, o Luiz Henrique pode. Porque ele tem interesse, né? Ele tem interesse ali, né? Engenheiro de traje. É Sweet Wear, né? Que é vestimento de traje, né? Eu vou colocar ele, então. Luiz Henrique Torres. Ele quase não tomou debuff aí de exigência. Exigência. Uhhh, pra lábinha miserável. Então, vamos lá. Cientista, cientista titular, cadete e astronauta. Nosso segundo astronauta, Luiz Henrique Torres. Ótimo. Dá até botar um chapéuzinho nele, que ele merece, né? E... Astronauta. Perfeito. Temos o segundo astronauta. Esse foguete aqui, eu vou ficar pegando isorresina. Poderia até aumentar esse foguete, né? Poderia aumentar, colocar mais um tanque. Pra eu poder colocar mais uma ala de carga. Ter três alas de carga. É isso que eu vou fazer. Vou desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Eu vou ter aço suficiente. Ixi, não vou ter não, mano. Não, peraí. O tanque gasta... Calma. Tanque de combustível gasta 100, não é isso? 100. Ah, não. Vou ter sim. Ok. Agora eu preciso de... Mais um tanque de oxidante sólido. E na verdade... Não, né? Por que não? Não sei. Tanque de oxidante líquido. É isso mesmo. Tem que ser o sólido. Não tem jeito. Tanque de oxidante sólido. A altura... Vai ser essa aqui, ó. Então tem que abrir aqui. Esses canos que estão com petróleo aqui vão sumir tudo. Isso aqui não deu certo. Pouco aquecimento. Talvez dessa altura aqui não dá certo, tá? Talvez se eu fizesse um pouco mais alto. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa aqui é a altura. Mostrair aqui, aqui. Retrai. Órtico. Esse aço custa duzentos. Vou desconstruir aqui. Vou fazer mais um tanque. Aqui, né? Ou pra trazer, traz... Traz com vontade. Não era pra eu ter tirado essa segunda ala de carga, mano. Como eu sou burro, mano. Ela já tava no lugar certo. Agora não dá pra construir. Ô, Marcelo. Ajuda meu aí, mano. Se ajuda. Vomitando. Quem é? É o Victor? Pode a gente ver uma comidinha melhor pra eles. Tô reclamando da comida. Ó, a temperatura do rubominerador que tinha chegado em 950 graus. Ó, agora tá em 342. Arrumaram tudo aqui. E aqui eu vou trabalhar com três tanques também. Vou terminar um foguete pelo menos, né? Pra eu continuar as pesquisas, eu precisaria terminar o foguete aqui. Pra eu continuar buscando itens, é esse outro foguete aqui. Eu tenho quanto de aço? Eixi, quatro toneladas. Mas vou gastar duas pra fazer... As alas de carga. Três, né? Na verdade, são três toneladas só de ala de carga. Não posso esquecer disso. Deixa eu ver se o petróleo tá entrando ali. Não. E essa tubulação aqui, ela vai também encher. Aqui. Lembrando que a queima é um pra um. Do oxidante com... Com o combustível. Então se você tem... Mil... Dois mil e setecentos quilos de oxidante. Você precisa de três tanques pra queimar tudo. Certo? Isso aqui é pra trazer mais carga, tá? Não é pra ir mais longe. Essa aqui é a ideia. Porra, parou de construir, mano. Não faz isso não. Deixa eu ver. Com três tanques. Esse aqui é pra viajar. Esse aqui é pra viajar. Esse aqui é pra ir longe mesmo. Então é mais um tanque. Mais uma carga. Mais uma carga. E a cápsula. Será que eu vou conseguir pôr o pórtico? Já já eu vou descobrir. Deixa eu colocar a velocidade de debug aqui. Porque tá devagar. Toda vez que cai chuva de meteoro, dá uma lagadinha. Mas melhorou muito, viu? Melhorou muito. Aí parei de perder agora vapor à toa. E chegou a hora de começar a ligar essas bagaças aqui, né? Vamos começar já a trazer... O meu super resfriador. Pra cá. E aqui dentro, mano. Eu não sei até que temperatura que eu vou levar isso aqui. Mas como eu tenho... Ih, só tenho 1.200 de... Eu vou usar nióbio. Eu não vou passar de 500 e... Ele, na verdade, ele vai a 625, né? Eu não vou passar de 625 graus aqui nunca. Nunca. Então nióbio é o suficiente. Ah, tô mudando por pressão ali, mano. É isso que eu tava com medo, ó. O que que caiu aqui? Água? Água por baixo do viscogel? Alguém abre aqui. Alguém abre aqui. Pera aí, pera aí. Você. Vem pra cá. Abre essa porta aqui. Pra água sair. Aê, pronto. Agora sim. Perdi um pouquinho de viscogel, mas é porque eu tinha mais mesmo, tá? O certo são 100 quilos por bloco. Tá vendo que ainda sobrou 110 ali, né? Mas pra mim a água era mais pesada. O viscogel é mais leve que a água, hein? Aí parou agora de tomar dano por pressão. Beleza. Terceira ala de carga. Certo. Já vai, hein? Tá ficando bom isso aqui. Tá ficando bom. Continua fazendo aço aí, mano. Não para não. Quanto eu tenho de... Mineral bruto. Tenho zero de fóssil. Cal, eu tenho 5 quilos. Tem que buscar mais fóssil lá embaixo. Ah, só um recurso complicado nesse jogo, mano. Principalmente pros foguetes. Quanto tá aqui? 1.400 e pouco já. Deixar encher tudo. Agora falta a cabine. Caramba, quase ficou na altura aqui ou ficou na altura? Impressão minha. Ficou na altura perfeita. É. Ótimo. Mandar o Vitor viajar um pouco, porque ele tá muito estressado. É ele mesmo que tá estressadão. Aí aqui agora... Aqui sim. É pesquisa. Aqui o bicho pega. 5 módulos de pesquisa. Eita, essa é a hora de descansar. Aí, deixa eu já colocar o Vitor aqui pra dentro. Ele não vai entrar porque não tem pórtico. Vou até deixar ativado aqui. Vitor continua indo buscar a tranqueira. E o Luiz vai explorar. Vamos, já constrói. Isso, não perde tempo não. Ó a Jana lá. A Jana trabalha, hein? A Jana trabalha. Entregou o traje já. Os caras tão ligeiros. Pronto. Vitor tá designado. Prioridade 9. E só esperar a quantidade aqui de... De oxilito. Vomitando. Eu só preciso ir até o segundo planeta. Não tem problema se ficar pesadíssimo. O importante é a volta. É voltar com... Com material suficiente. Não, peraí que eu cliquei errado. Vê aqui pra eu conseguir ver. Atualmente o alcance total ainda tá em zero. Será que vai dar, mano? Falta quanto ainda de... Ah, tem. Falta um terço do tanque ainda. Por enquanto eu tô negativado ainda na distância. Deixa eu ver. Distância do combustível oxidante. 40 km por quilo. Tô tomando penalidade de 63.353. Minha proporção total é 63.352. Então com esse um terço de tanque, será que eu consigo chegar no segundo, mano? Eita, nóis, hein? Espera. Produzindo oxilito aqui. Por que que tá parando o oxilito aqui, mano? Toda hora tá faltando energia. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque aqui está ligando esse material aqui todo. Na verdade... Ah, tá ligado as bombas aqui no mesmo lugar. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar uma linha dessas aqui já. Eu vou dar uma linha dessas aqui já pra fabricar o oxilito. Vamos ver se vai funcionar. E aqui eu desconeco. Porque tá parando minha produção de oxilito. Eu não quero que pare. 2, 4, 6, 8... Se ela estiver produzindo 200... 125 graus o vapor. Parou de subir o vapor. Será que fechou a porta lá embaixo? É... Shift 2. Hum... Por isso que parou de subir a temperatura. Alguém vem deletar isso aqui pra mim, por favor. Que eu preciso pegar mais. Esse petróleo aqui pode me lascar, hein? Esse petróleo pode me lascar. Putz, mano. E além do petróleo, ainda tem... Tem um neutrônio aqui, ó. Pra eu não conseguir escavar nessa área aqui, ó. Pra me ajudar muito. Sabe por quê? E se eu escavar por aqui por baixo e abrir aqui... Esse magma vem todo pra cá. Mas por enquanto eu preciso só... Desse magma aqui. O magma se comporta de um jeito muito estranho. Isso aqui eu acho estranho. Isso aqui é muito estranho. Se ele não tá resfriado, mano. Escorre, tá? Escorre. Se ele tá líquido, ele tem que escorrer. Demora mais um pouquinho? Tem tipo a mesma... Quase a mesma característica do viscogel? Pode ser. Aí eu entendo. Mas ficar parado dessa forma aqui no estado líquido que tá... Pra mim é fora da realidade. Olha lá. Tá vendo? Tá parado aqui. Tem a quantidade máxima aqui, ó. Em vez de escorrer e pingar aqui, não. Tá simplesmente parado. E porque tá no vácuo, não tá trocando temperatura com nada, tá ignorando tudo. Ignorando todas as leis da física, como sempre. Voltando no foguete. Vamos ver se deu certo isso aqui. Olha, eu tô... Quase conseguindo produzir energia pra manter a refinaria de oxilito funcionando. Essa aqui o vapor tá frio ainda. É porque também parou de entregar o magma aqui, né? Me atrapalhou um pouquinho. Vamos lá. Mais uma pesquisa aqui. Esse aqui tá pronto. Já tá aqui dentro já. Nenhum astronauta designado. Como assim, mano? E o Vitor? O cara não é ninguém? Sério? Dois, três... Quatro, cinco... Cabine vai ficar... Hum, será que vai caber a cabine com cinco? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco... Mais a cabine. Vai dar certinho. Materiais insuficientes. Tá ótimo. Tem que ficar preso aí, gente. Eles estão vindo pegar ferro aqui. Tá ótimo. Beleza. Então esse episódio vai ficar por aqui. Já começamos já... Ah, não. Isso não pode acontecer. Aí zoou o rolê todo. Ok. Então já tá quase tudo preparado pra dois foguetes ser lançado. A gente volta... A gente volta não, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.